MÚSICA MÚSICA Escolhida das noites frias Vais tão esquece e tão vazias Por onde andais? MÚSICA Os lugares por onde andavas Nos encontros Que marcavas, por aí também passei MÚSICA 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 Onde é que irás? Porque ninguém mais Sabe de ti Você é meu amor Volta-me atrás Ai, você tem pena Vem a querer Mostra noite E me der Mostra por outra E se der Diga-te ali Eres a vida Eres a flor Eres o autónomo E o amor Alcança o que sobe Onde é que irás? Porque me fazes sofrer Assim Se me ouvires Nesta canção E depois Volta-me atrás Você é meu amor Onde é que irás? Porque Porque ninguém mais Sabe de ti Você é meu amor Volta-me atrás Volta-me atrás Ai, você tem pena Aguenta uma Precindere Aguenta uma treina Aguenta uma treina Aguenta uma treina Termina Vocês podem te cair aqui, Dado E tu aqui saltar E vocês nada Vamos lá, Sufote Vamos seguir pra cima Mas vocês querem me dar Eu te afluto hoje Agora vocês cantam pro Vasco Você deu amor Porque nem tem Mas vocês sabem de mim Você, meu amor Onde é verdade Você é pai e pena Ele é de mim Você, meu amor Onde é verdade Porque nem tem Mas sabe de mim Você, meu amor Onde é verdade Ai, você tem E pena E pena de mim